As pessoas ficam sempre juntas no Natal. Tem neve, presente... Neve não tem não aqui no Brasil? Eu gostaria de pedir um presente com a educação. Coisa de polícia. E o carro da polícia. Carinha infantilismo. Feliz Natal, gente. Tem um Natal cheio de alegria, amor, paz. Feliz Natal pra todo mundo. Que eu gosto e que eu não gosto. Se quer e não me cano. Aline, eu amo, Alineó. Não, não. Alice. Obrigada. Ele! Ele! O Papai Noel mandou. Como você chama? O Daniel Alexandre tá matendo? Tá escrito aqui. Ai, obrigada. Obrigada. Ai, bonitinha. Me tocou o coração. Tenho certeza que o Natal delas vai ser muito mais feliz. Quando eu falei o nome dele, ele veio todo feliz. Feliz Natal vindo. O sorriso de uma criança vale mais do que tudo. Eu acho que eles é que foram meu Papai Noel, viu? Feliz Natal! Feliz Natal!